Fala aí galera, beleza? Coupa e vocês mais um vídeo dessa vez Tô fazendo um vídeo aqui que muitos pediram, então eu resolvi fazer E é um vídeo aqui mostrando, já tô de volta aqui no Brasil Mostrando tudo que eu comprei lá nos Estados Unidos Tudo, tudo não, é tudo de games assim, talvez pro canal, só games Eu comprei bastante coisa sem ser games também lá, mas eu não preciso ficar mostrando, né? E, bom, vou começar aqui com os Scalenders Giants, ok? Eu comprei o Eyebrow especial de Halloween, galera Ele é muito legal, dentro do jogo ele é igual, mas o jogo reconhece que ele não é o Eyebrow mesmo Ele é um Eyebrow especial, mas não tem nada de diferença dentro do jogo, ok? É que ele é bem legal, aproveitei que tava bem barato e tinha bastante pra vender, resolvi comprar, ok? Então temos aqui o Eyebrow Comprei a Lightcore Hex Que é muito rara mesmo, é... Era muito rara e a partir do dia 13 da Estrela de Swap Force não era mais, ok? Comprei Series 2 Trigger Happy Hum, que legal E, bem legal também, Scarlet Ninjini Muito da hora, eu queria bastante ela Então, isso foi comprei o Descalender Swap Force É, Swap Force não, desculpa, Descalender Giants Foram apenas esses quatro Então, opa, deixa eu tirar eles aqui Ok, galera Agora eu vou mostrar a parte de Disney Infinity Tudo que eu comprei lá de Disney Infinity Primeiro, eu comprei dois saquinhos de Powerdisk O primeiro saquinho veio O Powerdisk redondo Que dá pra usar nos play sets Que esse daqui eu não sei o que faz E esse hexagonal aqui Que é da Alice no País das Maravilhas, ok? E no segundo pacote que eu comprei Especial da Toys R Us O pacote da Toys R Us vem sempre um raro E um normal Então, veio um normal Que é a arma do Stitch Que eu posso usar na Toy Box E Esse que é bem raro mesmo, galera É um especial do Tron Eu não sei o que faz ainda Mas ele é raro, tá vendo? Ele é vermelho, ele é diferente Ele é raro, ok, galera? Eu vou fazer sim a Toy Box Tá muita, muita gente pedindo mesmo Demais, demais, demais Eu vou fazer sim, ok, galera? E agora começando os bonecos que comprei Comprei a Senhora Incrível Comprei também dos Incríveis O Flecha Ok E o último aqui dos Incríveis A Violeta, ok, galera? Eu já acabei saindo dos Incríveis Então eu vou usá-los em Toy Box, ok? Agora também temos Completando do Piratas do Caribe Temos o Capitão Barbossa Muito legal Aqui com o macaquinho no dedo Comprei também Completando a série dos carros O Francesco Os bonecos dos carros são bem pesados, ok, galera? Não parece, mas são E o Matt Que é bem mais pesado que o Francesco Bem legal Vou usá-los eles na série de carros e na Toy Box E comprei Mais dois últimos bonecos Um que não estreou o playset ainda É... Não, provavelmente esse vídeo está saindo na... Não sei quando esse vídeo está saindo Mas acho que quando saiu já estreou É dia 22 de outubro Que estreia ou estreou Eu não sei quando está saindo esse vídeo, mas Playset do... Do Toy Story Mas o Walmart lançou antes o Woody Então eu comprei o Woody aqui Para usá-lo na Toy Box E futuramente no playset do... Da Toy Story, ok? E por último Um que não tem playset Não tem mundo dele Só dá para usá-lo na Toy Box O Jack Skellington Muito legal o Jack Skellington, galera Esse sim eu queria comprar Sim, ele é muito da hora mesmo E... Bom, galera Essa é a coleção de Disney Infinity Completa até agora Tem mais, mas eu não vou mostrar Eu só mostrei o que eu comprei aqui E agora vamos para que todo mundo quer ver O que eu comprei de Skylanders Swap Forces Então vamos lá Beleza, galera? Agora eu vou mostrar a minha coleção de Swap Forces A total, né? Que tudo eu comprei lá fora Então começando aqui pelos itens Temos o Adventure Pack Tower of Time Ok, galera? Um novo mundo Eu vou fazer esse nível para vocês verem, ok? Temos aqui É... Não lembro o nome disso Mas é um item que você pode usar para batalha E ele também libera o... Uma arena de batalha para você batalhar Ou fazer desafios, ok? Temos o... É... Battlehammer Acho que esse é o nome dele É um item que ele te ajuda Ele fica batendo nos inimigos E temos... Ai, está aqui escondidinho Sky Diamond Que ele é muito legal Eu vou fazer um vídeo para vocês só de Sky Diamond Porque ele é muito importante Porque com ele você pode ficar rico com seus Skylanders, ok? Você pode ganhar muito dinheiro, ok, galera? Mas isso só no outro vídeo Agora eu vou mostrar os... Series 3 que eu tenho De Series 3 Então eu só tenho dois Que lembra, eu não vou comprar o Series 3 nem o Series 2 Tenho só a Ninja Stealth Elf Que veio junto com o jogo Ok, galera? Eu não pretendo comprar mais o Series 3 nem o Series 2 Eu só acabei tendo esse por causa que eu comprei Em... Vem no jogo Ou no pacote de 3 Que é o caso do Series 3 Knockout Terraphing, ok? Bem legal Fazer o quê? Temos dois a mais Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Não vai fazer muita diferença Agora vou começar mostrando os Light Cores Eu comprei cinco Light Cores, ok, galera? Eu não ia comprar Mas eu resolvi comprar, tá? Temos Light Cores Molder Dash, ok? Ok, Smolder Dash Temos Light Cores essa aqui Não, peraí, deixa eu achar aqui Light Cores Flash Wing De Terra Temos Light Cores Opa Warnado Ok Light Cores Warnado Temos Light Cores Deixa eu achar aqui Temos Light Cores Green Creeper Very Cool Muito bonito Ele é muito legal dentro de jogo Tá sendo dos meus preferidos, galera E Light Cores Star Strike, ok? Star Strike Muito legal Também tô gostando muito dela, ok, galera? Bom Agora eu vou mostrar os novos Skylanders Os que não swapam Então temos aqui, começando com os de terra Temos o Scorp Muito legal Ele é da Wave 2, galera Ele é animal, galera Muito da hora Temos o Scorp, né? Temos aqui Slubber Puff Também de terra Muito legal Eu não usei ele ainda, ok, galera? Ainda não joguei muito do jogo Temos aqui do elemento de magia Star Strike Temos aqui a Light Cores Essa é a Regular Star Strike, ok? Então deixa eu aqui Deixar uma do lado da outra Deixa eu afastar um pouquinho Essas aqui Dei uma afastada Temos aqui do elemento de tecnologia Skylander Countdown Ok? Ele é uma bomba Não usei ele ainda, ok? Não usei Temos de água Temos aqui Riptide da Wave 2 Muito legal ele também Bem legalzinho mesmo De vida Temos dois Temos o Zulu Ainda não usei ele, ok? E temos Onde está Aqui Bombo Blast Que veio junto com o Knockout Terraphing Ok, galera? Ainda não usei muitos deles, ok? O Zulu é um dos grandes favoritos de todo mundo, ok? Eu vou fazer um vídeo com ele E o elemento de Undead Temos Roller Brawl Muito legal Não usei também ainda Deixa aqui E por último O elemento aqui de Vento Temos O bem legal Que é o Pop Thorn Ok? Ele é bem legalzinho mesmo No jogo ele é forte É bem legal Ok, galera? Pop Thorn E aqui nós temos Os novos Skylanders Deixa eu afastá-los um pouco Porque agora Acho que é o que mais queriam ver Que são os Swap Forces Então vamos começar aqui com Os Swap Forces Temos primeiro aqui O Comercial de Fogo De Fogo temos O Blast Zone Ok? Ele é de Fogo Ele veio junto com o jogo Ele tem a habilidade aqui de Foguete Ok? Nas áreas de Swap Force Temos aqui O Fire Cracking Que é da Wave 2 Bem legal também De Fogo Ele tem o poder aqui de Mola Nas partes de Mola Então aqui tem os dois fogos completos Temos de Água Apenas um Que é o que veio com o jogo Que é o Wash Buckler Ele não é tão forte Eu não gostei muito dele Ok, galera? Fazer o quê? Vocês sabem que eu A minha tradição é de não gostar dos principais Que nem eu não gostei muito do T-Rex Nem do Spyro E a habilidade dele é de Escalar Ok? Temos aqui de Elemento Undead Temos o Rato Shake Que também tem a habilidade de Pular E ele é bem legalzinho Ele é uma cobra Muito legal Estão pedindo bastante pra usá-lo Outro do Elemento Undead aqui É o Night Shift Da Wave 2 Aqui ele tem a habilidade de Portal Agora temos de Vida Vida só estreou um por enquanto Que é o Grilla Drilla Ele é da Wave 2 também Ele tem a habilidade de cavar Por enquanto é o único que tem de cavar Agora temos do Elemento de Vento Temos Free Ranger Bem legalzinho mesmo Achei mais ou menos dentro do jogo Mas o design dele é bem legal Temos também um que eu gostei muito Que é o Boom Jet Bem legal Ele tem a habilidade aqui de Foguete Que nem o Blast Zone Muito cool Agora falta o elemento de Magia Em que temos Hoot Loop Habilidade de Teletransporte Que nem o Night Shift Temos exclusivo do Walmart O Enchanted Hoot Loop Ainda não usei ele, ok galera? Ele é o Enchanted Temos aqui agora Por último elemento de tecnologia Temos o Magna Charge Que tem o elemento de velocidade É o único que tem, ok? E temos o exclusivo da Target Temos aqui o Nitro Magna Charge, ok? Bom galera, finalmente Esse é o fim aqui Da minha coleção de Skylanders Disney Tudo que eu comprei Lá nos Estados Unidos, ok? E por último Faltou mostrar aqui Comprei na GameStop Alguns jogos usados Eu comprava dois Eu ganhava o terceiro de graça Então eu comprei aqui Ratclank Collection Que eu joguei muito Ratclank No Play 2 E esse daqui tem todos os jogos No Play 3 Não sei se vocês querem série Comprei também um Que eu joguei muito no Play 2 Jack and Dexter Collection Eu joguei bastante Jack 2 O Jack 3 O Jack 1 não Eu não cheguei Eu joguei um pouquinho só Mas não cheguei a zerar Mas eu amava esse jogo Então comprei Muito barato E Um aqui Que na verdade não é meu Starstruck Na verdade é do meu pai Que quis comprar Aproveitou Ganhou de graça, ok? E por último Acabou? Acabou 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 galera Espero que vocês tenham gostado Desse gigantesco vídeo Mostrando toda a minha coleção Ficou muito bonito mesmo Espero que Tenha muitos likes Nesse vídeo Porque Uh Muito boneco É Bom Deixe aí o seu like Comente aí Tudo que você achou aí Skyland Você quer que eu use Em algum vídeo, ok? Disney Infinity Vai ter a tua e-box sim E se você é novo no canal Se inscreva, ok? E é isso Valeu Falou E fui Tchau